Olá, Samurais de Gersas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá, eu, primeiramente, eu peço desculpa por esse filler, por não ter conteúdo no canal hoje Mas eu acho que eu precisava fazer isso pra recomendar algumas bandas que eu gosto E que vocês também podem gostar, e eu não estou ganhando dinheiro pra fazer propaganda delas, obrigado Primeiro temos Gotsu, Totsukotsu, que é uma banda de Samurai Metal, que é mais porradaria mesmo no som E contando algumas histórias, deixa rolar um pouco do som E agora também temos, em segundo lugar, temos Zenithrash, que é uma banda pioneira de Samurai Metal que eu curto já faz tempo Uma do que me impulsionou a criar o canal no YouTube também O que eu vou mostrar agora se chama Battle Say, o nome da música Que na verdade é uma música antiga, já que ele regravou, mas enfim, vamos lá Quem puder me doar o novo CD dele, eu agradeço Em terceiro lugar, nós temos uma banda de Samurai Metal lá da Finlândia Que o nome é Wisp Red, eu não sei pronunciar isso, me desculpem Que o clipe dele, que já tem mais clipes e já tem mais produção, dizemos assim, não é tão underground Vamos lá O que é isso? E em quarto lugar temos Onmyuza É uma banda antiga já dos anos 90 Eles não se dizem Samurai Metal Mas como faz bastante clipes e músicas com esse tema de Samurai Eu acho que se enquadra aqui no vídeo Sem contar que também faz parte do canal Então bora lá Eu acho que se enquadra aqui no vídeo E por último mas não menos importante Temos Mono no Fu com a música Rebelião em Honode Que me serviu de inspiração para fazer o vídeo de Honode E é bem paulera essa música também É bem porradaria É bem paulera essa música É bem paulera essa música Lembrando que eu peço desculpa por ter mandado esse filler para vocês E que no próximo vídeo pode apostar que vai ter conteúdo sim Que eu vou filmar lá no Anime Friends Vou lá dia 17 Eu sei que vocês não ligam Mas enfim era só isso mesmo Obrigado e valeu E aí Obrigado.